Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Gente, trazemos uma notícia de última hora aqui, para vocês no canal, sobre a cantora Simoni, e seu marido, Felipe. Enfrentando um câncer devastador, precisando de muito amor e apoio, surgem rumores de que Simoni, e Felipe não estariam mais juntos. Será que se separaram? Calma, já vamos te contar tudo isso. Só um recadinho rápido antes da notícia. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Isso é muito importante para nosso trabalho, e somos muito gratos por sua ajuda. Pois é gente, a cantora Simoni, que está em luta contra um câncer agressivo no intestino, e prestes a iniciar mais uma etapa de seu tratamento, tem que lidar com mais um problema agora. Nos últimos dias, surgiram muitos, mas muitos rumores de que ela e o marido, Felipe, estavam se desentendendo, não estariam aí se dando tão bem como antes. O que acabou comovendo muita gente, visto que Simoni tem enfrentado um dos momentos mais desafiadores de sua vida, que é a busca da cura para o câncer. Sentindo já os efeitos colaterais da doença, como queda de cabelo, pele mais sensível, fraqueza, enfim, todos os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia. Nesse momento de tanta fragilidade, algumas pessoas, pela ausência de Felipe com Simoni, por um stories que ela postou fazendo carinho nele, e ele na dele, começaram a espalhar que este casal não era mais tão parceiro como antes. Enfim gente, será que houve essa separação? E a resposta é não. Não gente, eles não se separaram, eles estão firmes e unidos. E pelas declarações de Simoni, mais unidos do que nunca. Ontem ela postou um stories falando de seu amor, e eles apareceram muito felizes, muito companheiros. Ela dizendo que o ama, e ele com um belo sorriso nesse momento especial com sua querida Simoni. Ah gente, que felicidade. Que esse casal saia muito mais fortalecido dessa etapa difícil, e que a felicidade deles logo seja cada vez mais plena. E como já falei em outro vídeo aqui, Simoni, amanhã, fará uma nova internação para um novo ciclo do tratamento. Inclusive ela fará novos exames para saber a evolução da doença. É um momento de muita apreensão, ansiedade, gente. E ela precisa muito de nossa força, de nosso carinho, então deixe sua mensagem de apoio, de luz, de cura para essa querida cantora. Que ela possa ter serenidade para enfrentar mais essa etapa. E qualquer novidade sobre o estado de saúde de Simoni, nós informaremos. Por isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, e ativar todas as notificações, para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo.